3, 2, 1 Iniciando a entrevista coletiva com o preparador físico da equipe do Botafogo, Bruno Verri Bruno, a primeira pergunta Faltando apenas 10 dias para a estreia do Botafogo no Paulistão Gostaria que você detalhasse todo o trabalho realizado desde o início E como está no momento o estágio dos atletas para esse campeonato Tem algum atleta que não estará apto para o jogo contra a portuguesa? Olá, bom dia Então, o nosso trabalho foi feito em três etapas O fato de a gente ter vindo de um longo período de férias Então, o primeiro estágio foi mais um estágio de retreinamento A gente fez um trabalho de base de força, trabalhos condicionantes Então, voltado muito mais para questões físicas O segundo estágio foi mais voltado para trabalhos mais específicos de campo E agora, no terceiro estágio, é um estágio mais já voltado para rendimento Com jogos treinos com a Sub-20 e com amistosos na região A próxima pergunta para você, Bruno, seja bem-vindo Diante das competições que o Botafogo irá disputar, Paulo Baier deve contar com todo o elenco É difícil equalizar o grupo em termos físicos? Então, a gente está com um grupo com dois atletas por posição Então, a ideia é a gente dar oportunidade para todos E vai ser oportunizado para quem estiver melhor no momento Então, creio eu que com o número de jogos Vamos ter uma grande rodagem de atletas durante o ano A terceira pergunta para você, Bruno Por causa da Copa do Mundo, a temporada acabou mais cedo para os clubes E foi possível começar a pré-temporada antes Além disso, o Botafogo já entrou em janeiro com o elenco fechado Então, é possível esperar o time com um bom nível físico já no início do Paulistão? Então, como foi comentado na pergunta anterior A gente veio com três estágios de treinamento Então, creio eu que a gente conseguiu dar uma boa base física para o time E agora esperar os jogos para a gente procurar transferir todo esse trabalho nos jogos A próxima pergunta, Bruno Como você encontrou o elenco do Tricolor na apresentação para o trabalho em 2022? E como está no momento a preparação física dos atletas Para a primeira competição do ano, que é o Paulistão, que começa em breve? Como eu comentei, pelo fato de os atletas terem vindo de um longo período de férias Eu creio que os atletas são muito profissionais Se cuidaram bastante Então, eles vieram em boas condições E com esses 40 dias de trabalho Tiveram grandes evoluções Questões de força, de resistência E agora, no estágio final Com trabalhos mais precisos de velocidade Para a gente ter essa transferência para os jogos E a última pergunta para você Seja bem-vindo Bruno, hoje você é preparador físico Mas antes disso, você tentou se arriscar como jogador de futebol? E se a pressão em cima de você vai ser sempre dobrada Por ser filho do Dunga? Ou isso vai ser sempre tranquilo para você? Então, tentar jogar Posso dizer que tentei Mas foi com 16, 17 anos Então é um período já tardio Para quem procura ser jogador de futebol E a questão da pressão Ele foi atleta, foi treinador E eu sou preparador físico Eu não vejo pressão Eu vejo como isso Como um auxílio Ele me dá muitas dicas A gente conversa Troca experiência Então isso é muito benéfico Para a minha carreira Obrigado 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 Obrigado